...da menina. Olha só, né? Que legal. E aí, a partir dessa lei municipal, a gente pensou assim, se nós temos uma lei municipal, vamos criar algo próprio nosso. E aí nós criamos o movimento municipal pelas meninas, que é esse movimento de articular ações para ampliar o debate e a garantia de direito de nossas meninas, né? Essas meninas que nós somos coordenação da juventude, né? Segundo o estatuto, a gente trabalha de 15 a 29 anos. Mas não tem como a gente deixar menininhas como a Jane Fivick, de 8 anos, de fora, né? Então tem meninas de 8, de 9, de 11 anos que já participam do nosso projeto. E dentro do movimento Meninas pela Igualdade, a gente, como a deputada falou, a gente copiou esse projeto que é legal do Meninas Ocupa. Então hoje o Meninos Ocupa, na verdade, é uma ação dentro do movimento municipal pelas meninas. Caxias hoje tem o seu próprio movimento municipal pelas meninas e que já é feito em trabalho.